O Palio querendo puxar também. Ei, chefe, bora, chave na chave, ei. Fala, rapaziada. Avenida Europa tem um novo local que a gente tá gravando aqui no radar, então eu espero muito que... Espero muito que vocês curtam, a gente tá gravando a introdução já no final da noite, mas realmente o vídeo ficou muito bom, então assiste até o final, se você quiser tem a playlist dos vídeos aqui da Avenida Europa, de dia, de tarde, de noite, deixa aquele likezinho, mais uma vez, se inscreve no canal, é muito importante, bora pro vídeo. Uma reduzida. Eu adorei esse novo local, a galera não pode acelerar porque tá no radar e a gente ouve esses maravilhosos roubos. Meu Deus do céu, que coisa linda! Meu Deus do céu, que coisa linda! Às vezes, eu acho que não é a Avenida Europa, eu acho que a gente tá na Europa. Porque pra ver tanto carro assim, velho, não é Brasil. Eu sempre fico pensando que o carro tá ligado a horas e até agora o farol não carregou 100%, olha lá, carregando. Sério? Você fez a piada? Não, não parece, é tipo o Loutinho, sabe aquele joguinho que tá carregando assim e fica parado? Horrível, eu vou levantar e vou embora. Horrível, eu vou levantar e vou levantar e vou levantar e vou levantar e vou levantar. Ópa! A CIDADE NO BRASIL 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 HA Lets decide A CIDADE NO BRASIL Central A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais ou menos Algumas e outras não A MCIDADE NO BRASIL щica Vamos para a página do Instagram 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 Vamos para a página do Instagram